O verde. Oi, Marque. Sim, você vem. Obrigada. Tô com medo, tô com medo, tô com medo. Quase! Boa noite, Osvaldo. Bebê, musicado. Vamos tentar ganhar. Não vamos. Oi, Leonardo. Sali. Help me, please, galera. Help. Não vamos perder. Vamos lá, gente. Like, like. Boa noite, Cláudia. Quero ver todo mundo com o dedo na tela. Boa noite, Cláudia. Boa noite. Boa noite, Cláudia. 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 Boa noite, Cláudia.